Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo com mais um vídeo sobre verbos. E o verbo de hoje é topar. Você conhece esse verbo? Topar pode significar encontrar, deparar com. Exemplos, hoje eu topei com minha ex-namorada na saída do cinema. Se você sair agora, vai topar com aquele vizinho chato. Segundo significado do verbo topar. Chocar-se, ir de encontro a ou tropeçar. Todo mundo que passa por aqui topa nessa pedra. Eu topei o pé na calçada e agora ele está inchado. Terceiro significado. Concordar, aceitar um convite ou uma proposta. Cara, eu quase não acreditei quando o Zé Cabaleiro disse que toparia me dar uma entrevista. Eu estou querendo abrir uma sorveteria no deserto do Saara. E aí, você topa ser meu sócio? E esses são os significados do verbo topar. Você já conhecia esse verbo? Ficou alguma dúvida? Então, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!